Se é pecado sambar, a Deus eu peço perdão Eu não posso evitar a tentação De um samba dolente que mexe com a gente fazendo endoidecer É um tal de me pega, me solta, me deixa sambar até morrer Se é pecado sambar, se é pecado sambar A Deus eu peço perdão Eu não posso evitar a tentação De um samba dolente que mexe com a gente fazendo endoidecer É um tal de me pega, me solta, me deixa sambar até morrer Só o samba é culpado de eu abandonar o meu lado Se sambar é pecado, Deus queira me perdoar Se é pecado sambar, a Deus eu peço perdão Eu não posso evitar a tentação De um samba dolente que mexe com a gente fazendo endoidecer É um tal de me pega, me solta, me deixa sambar até morrer Se é pecado sambar, a Deus eu peço perdão Eu não posso evitar a tentação De um samba dolente que mexe com a gente fazendo endoidecer É um tal de me pega, me solta, me deixa sambar até morrer